Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lucas, o que você acha dos asfaltos? Lucas, o que você acha dos asfaltos? Lucas, o que você acha dos asfaltos? O que é que eles são? Mas, Lucas, os asfaltos estão distraindo. Olha os asfaltos distraindo. Asfaltos distraindo. Que telefone. Pelado no gramado. 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 Agora lá naquele vidro lá não pensa. Pelado no gramado.